...260 votos. Vamos para o Piauí e em seguida o Rio Grande do Norte. Primeiro parlamentar do Piauí, deputado Assis Carvalho do PT. Em defesa da minha nação, do Nordeste, do Piauí, da minha cidade de Ueiras, mas principalmente no combate à corrupção representada por Eduardo Cunha e Michel Temer, eu digo não a essa corrupção ridícula que envergonha o meu país. E logo, logo, Eduardo Cunha, você estará pagando por isso, de trás das grades, pelo mal que você faz ao Brasil e ao mundo. Deputado Assis Carvalho do PT do Piauí votou não, totalizando 84 votos. Deputado Adilaria do PSB. Senhor Presidente, senhores parlamentares... ... ...